Muito boa tarde, gurizada. Seguinte, hoje não consegui operar, tá? Hoje é quarta-feira, 18 de... É dia 18, nem sei lá. Mas o que eu fiz? Eu me posicionei ontem de noite, tá? Ontem no final da tarde eu comprei, tá? Observa aqui, ó, seis contratos, seis mini contratos de mini dólar e comprei dois de mini índice, tá? Nesse exato momento eu tô ganhando dois mil e setenta reais nos seis contratos de dólar e tô perdendo cento e dezesseis reais no mini índice, certo? Eu vou lhes falar uma frase que eu li sobre o Warren Buffett. O Warren Buffett, quem disse esta frase, que marcou muito pra mim, é muito importante. E hoje eu ganho dinheiro por causa dessa frase. Ele fala o seguinte, quando todos estiverem vendendo, compre. Quando todos estiverem comprando, venda. Faça sempre o contrário da manada. Por que que eu tô falando isso? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O mercado eu acho que acabou de fechar, porque agora é dezessete e cinquenta e seis da tarde, tá? Eu não fiz nada hoje e ganhei um pouco mais de oito mil reais ali, ó, tá aparecendo. É a custódia, a valorização de ontem pra hoje. Saiu uma notícia aí do Banrisul, uns dois, três dias atrás, acho que segunda-feira, não me lembro. Sei lá o quê, que eu não opero notícia, não dou bola pra notícia, mas fez com que o mercado desabasse. Nesse, no mercado não, o Banrisul caiu uns sete, oito por cento ao total de dois dias, eu acho. Eu fui lá e comprei o Banrisul seguindo essa ideia de Warren Buffett. Muito bem, o que que aconteceu com o Banrisul? Observa só, eu fui lá e comprei quatro mil ações do Banrisul. O Banrisul hoje subiu sete ponto trinta e sete por cento. Me deu seis mil quatrocentos e oitenta reais. Vocês acham que eu trabalhei hoje? Não fiz porra nenhuma, tava dando banda por aí, tava me divertindo e tudo mais. Lucrei mais de oito mil reais no dia de hoje. Operei mini índice, operei dólar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vocês observam que eu tive um prejuízo de cento e dezesseis reais no mini índice e tive um lucro superior a dois mil no dólar. Depois eu tive lucro na Localiza, lucro na Recrossul, prejuízo na Petrobras, prejuízo na Movida, prejuízo nessa Lique 3 aqui, prejuízo no Itaú, mas mesmo assim ainda a minha posição valorizou mais de oito mil reais. Se eu apertar o botão agora, agora não adianta mais porque não tem mais negociação nesse momento, devem estar fechando o mini índice nesse momento, mas minha carteira valorizou oito mil reais de ontem pra hoje sem eu ter trabalhado, sem eu ter feito nada. Utilizando somente essa estratégia de Warren Buffett. Comprar quando todos vendem, vender quando todos compram. Então, o que eu recomendo, né? Pra quem tem um pouquinho mais de dinheiro, tá sobrando um dinheirinho, não vai fazer falta. A longo prazo, não usa dinheiro que tu vai precisar, mas se tu puder, compre ações de empresas boas que pagam dividendos, grandes empresas que já estão estabelecidas no mercado, não empresinha, ah, eu vou comprar small cap, small cap, small cap, não importa o nome lá, eu não manjo muito dos inglês. Compre empresa boa, que já tá sólida, não compra aposta, compre empresa sólida, que dificilmente ela vai quebrar, vai dar problema. E o que ela faz? Todos vão vender porque sai uma notícia no mercado, e eu vou estar lá pronto pra comprar porque eu sou especulador. Hoje ela subiu, provavelmente amanhã eu vou realizar lucro, vou pegar aí um, sei lá, 8 mil, 10 mil de lucro em 4 mil ações. Certo? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Vamos nessa então, gurizada!